E aí, A, E, D, Moro! E aí, galerinha, como vai vocês, as meninas, as meninas? Preparado hoje, ó! Só alegria, preparado para fazer aquela receita deliciosa. Quem é que não gosta de fazer o macarrão? Mas muita gente passa do ponto do macarrão, a vez que tá fazendo sempre aquela mesma coisa, aquela mesma receita. Que tal hoje você fazer uma receita que vai surpreender até você mesmo? Um jeito diferente de você fazer aquele macarrão com aquele molho cremoso na sua casa. Tudo feito somente numa panela. Mas antes de continuar o vídeo, já deixa seu like aí para ajudar a nós, que eu vou ficar muito feliz, né? O macarrão que a gente vai usar é o parafuso. Esse parafuso aqui, mas se não tem um parafuso, pode ser o pene, pode ser... Pode ser qualquer macarrão. É um pacote de 500 gramas. Você já deixa o macarrão separado, aí você vai lá na geladeira e vê se você tem aquele repolho. Gente, eu tenho certeza que você vai pensar que eu vou fazer de um jeito, mas eu vou fazer totalmente diferente. Então você não pode pular o vídeo, porque esse repolho vai deixar a nossa receita crocrante. Por que vai deixar crocrante? Acompanha o vídeo. Um repolho, aqui pode ser um repolho pequeno, médio. Você vai cortar ele. Não precisa ser fininho. Você pode cortar de acordo que você der conta. Não é para deixar desse tamanho aqui. Também tem outro segredinho que a gente vai fazer para esse repolho ficar mais gostoso ainda. E enquanto isso, eu vou cortando aqui o nosso repolho. Meio repolho. Panela que a gente vai fazer a nossa receita. E faça uma panela grande, porque vai ser tudo em uma panela só. E eu já coloquei fogo aqui. Você pode... Já coloquei fogo, né? A gente pode usar óleo, manteiga, manteiga de porco, manteiga da terra. Pode usar azeite. Também fica super gostoso. Mas antes de a gente continuar a receita, eu quero perguntar para vocês. Deixa no comentário. Quem lembra que antigamente o óleo vinha e era assim, ó. A gente fazia um furo aqui e o outro furo de cá, né? A gente tinha que fazer dois furos, lembra? Olha, rapaz, o que eu encontrei nesse mercado. Lata de óleo antiga. Aqui a gente vai colocar duas colheres de sopa de óleo. Deixa no comentário aí. Quem lembra, né? Desses óleos antigos de lata. Com óleo quente, a gente vai colocar quatro dentes de alho picados. Não é para ser amassado. Picado fica mais gostoso. Colocou o alho. Vamos colocar uma cebola grande, picadinho também. Deixa refogando aqui por um minuto, dois. Aqui também você pode usar pimentão. Se você gosta de pimentão, eu vou usar um pimentão pequeno vermelho. Pode ser vermelho, verde ou amarelo. Tudo refogadinho aqui. Agora a gente vai temperar, né? Temperar com sal, pimenta. Aí é o seu gosto. Eu vou colocar uma colherzinha de café de pimenta calabresa seca. Que eu adoro comida bem apimentadinha. Uma pitadinha de pimenta do reino. E uma pitadinha de sal. Cuidado com sal, porque a gente pode acertar o ponto do sal depois que o molho estiver quase pronto. E continuando o vídeo também, antes eu quero falar para vocês. Gente, a gente está com um canal novo aí, ó. De vlog, de passeio. Queria que vocês fossem lá no canal, versos os vídeos lá. E deixava sugestões. Qual vídeo, qual gente que vocês querem que a gente grava os vídeos aqui em Goiânia? O novo canal chama Adilson Figueira Demorou. E tem a Tamira, né, Tamira? Também tem um canal, né? Isso, oi. A Tamira também está com um canal novo. Não, novo não. O canal da Tamira já é ré. Está mais ré que a Tamira. Tem mais de ano. Mas o canal dela é bom, porque é variado, gente. Você vai lá, tem vídeo para a beleza, para a pele, para o cabelo. Tem receita. E o vídeo dela é bem bom. Quer dizer, bem bom não. Bem bom. O canal dela é bem variado. O nome do canal do YouTube dela é Tamira Figueira. Ó, aqui agora a gente vai colocar extrato. Extrato concentrado. Você vai colocar aqui umas quatro colheres de sopa. É a metade do vidrinho desse aqui, ó. Tem que deixar fritar. Muita gente faz macarrão, faz molho e às vezes não deixa refogar o extrato. É importante você deixar refogar o extrato, que ele fica mais gostoso. Antes de você vir com macarrão, antes de você vir com água, antes de você vir com qualquer coisa. Olha como eu deixei fritando o meu extrato, ó. Agora fritou aqui. A gosto. Você pode colocar milho, ervilha ou outra coisa, né? A vez que você tem aí no seu acaso, você acha que fica bom, coloca. Até deixa no comentário. O que você acha que ia ficar mais gostoso aqui, que é milho? Agora a gente mistura bem com milho aqui. Ah, é uma latinha de milho que eu coloquei pequena, viu? Agora a gente vai colocar água. A água minha já está quente, para ajudar o processo da receita. Então, se você puder ferver a água, já ferve antes. Vamos encher da água aqui, ó. Não enche muito, mas tem que, quando a gente colocar o macarrão aqui, para chegar quase cobrir o nosso macarrão. Nesse ponto aqui, muito importante. Antes de você colocar o macarrão, deixa ferver. Não coloca o macarrão agora. Começou a ferver, aí você vai pegar o seu macarrão de preferência que você tem na sua casa e vamos colocando aqui, ó. Colocou o macarrão. A gente vai mexer nesse ponto aqui, que é importante. A gente vai ver se precisa de colocar mais água. Aqui, ó, vou ter que colocar mais água. Coloca mais água. Não é sopa, não vai virar sopa. Vai virar um macarrão, tipo macarronada. Você podia até colocar macarrão espaguete aqui, ó. Vai ficar igual o tipo macarronada, com um molho cremoso. O repolho ainda tem uma dica muito importante. Então, você não pode pular o vídeo. Você tem que saber a que hora e como colocar esse repolho aqui. E vai deixar totalmente diferente essa receita. Quando você estiver fazendo essa receita, que se passou um minuto e eu estou mexendo. Para que a gente tem que mexer quando passa um minuto? Para o seu macarrão não ficar grudado um no outro. Então, a gente vem cá, mexe com um minuto, passa dois minutos. Ui! Aí você mexe de novo, aquela ervinha para cá. Você faz esse processo de um minuto e um minuto, umas três, quatro vezes. Para o seu macarrão não grudar. Tempo de cozimento é de oito, no máximo dez minutos. Quando você estiver fazendo essa receita, você repara, ó. A gente não pode colocar muita água, não. Porque senão, vira sopa. Você pode ver que está bem cremoso aqui, ó. Mas se a água começar a secar, você vê que está faltando água. E o macarrão ainda não está cozido. Você vem e coloca a água. A água que não esquentou. Coloca mais um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho mesmo. E mexe. E deixa aqui no fogo, não muito alto. Até o macarrão cozinhar. Experimentei aqui também. Eu vi que está faltando sal. Eu vou pôr mais uma pitadinha de sal. Mas aí na sua casa, você coloca sal ao seu gosto. Pronto. E vamos... E vira e mexe também. Você não pode deixar de mexer, não. Porque senão ele gruda lá embaixo e queima. Então você vem cá, mexe, vai mexendo até o macarrão. Dá uns oito, dez minutos aqui e ele estiver cozido. Nosso repolho que a gente deixou reservado aqui. Você vai pegar a faca e vai picando ele assim, ó. Não é para deixar ele comprido. Então o máximo que você pica aí e ficar mais miudinho, melhor é. O nosso macarrão já finalizando. Olha como que ele ficou como se fosse um macarrão mesmo. Olha que moe cremoso, ó. Não ficou quequei caldo, parecendo que é sopa. Que muita gente tem que virar sopa. Não virou. Ficou bem cremoso, né? Nesse ponto aqui, ó. Agora a gente pode colocar o nosso repolho. Sempre por último. Pode desligar o fogo. Adilson, quanto tempo que gastou? Pois é. Aí é de oito a dez minutos. Você pega o macarrão e experimenta. Se estiver cozido, está pronto. Aí você já pode colocar o repolho. Repolho sempre por último. Não é para ficar crocrante. Então por isso sempre coloquei por último. Colocou. Vamos misturar o nosso repolho. E antes de colocar o repolho, você já experimenta. Para ver se está bom de sal. Se precisa de mais tempero. Que aí você já coloca ao seu gosto aí. Finalizar aqui. Você pode estar jogando mussarela ralada. Ou queijo de minas ralado. Como eu estou colocando aqui, ó. Se estiver usando queijo parmesão. Cuidado com o sal dele. Porque ele é muito salgado. Se tiver cheiro verde, também pode jogar. Eu estou jogando aqui, ó. Salsinha ou coentro desidratado. Mas pode ser cheiro verde fresquinho também. Que fica super gostoso. Para enfeitar aqui, podemos colocar umas azeitonas aqui, ó. Por cima. Eu estou colocando aqui na frigideira. Mas você pode colocar em uma travessa. Para servir na mesa. Porque às vezes tem convidado, né. Aí você quer colocar em uma mesa de jantar. Fica à vontade, ó. Fica à vontade, ó. Rapaz do céu, delicioso, dá vontade de comer, mas pra quem entrou na academia, por que eu fui inventar entrar na academia, né gente? Tô pensando em emagrecer, gente, vontade de comer tudo, mas sustenta, só que ali tá bom, e depois agora a consciência pesou, tem que malhar pra descontar as calorias. Olha, o que que eu vou dizer dessa receita, gente, vocês tem que fazer, vocês vão amar, vocês mastigando o macarrão, vem um pedacinho de repolho crocrante, por isso que o repolho só pode colocar depois que o macarrão estiver pronto, pra ele ficar crocrante, delicioso. Espero que vocês gostou da receita de hoje, deixa nos comentários o que que você achou, se você já fez, o que que faltou aqui pra ficar mais gostoso, e dê seu like, compartilha, que eu vou ficar muito feliz. E se você é novo, aproveita, se inscreve no canal. Demorou? Tchau, gente, um beijo! Uhul!